Salve, salve, rapaziada! Hoje eu vou falar da terceira camisa do Flamengo. Uma das mais bonitas terceiras camisas que a Adidas já lançou para o Flamengo. Na verdade, na minha opinião, a melhor terceira camisa que o Flamengo já teve. Tá bom, beleza, teve a papagaia vintei lá atrás, mas não conta porque faz muito tempo, né? Então, essa terceira camisa, toda preta, com detalhes vermelhos e dourados, ela tá especial, assim como todas as camisas, né, camisa 1, 2 e 3, homenageia o ano de ouro de 81, porque esse ano fazem 40 anos que o Flamengo foi campeão do mundo. Então, ela tem esses detalhes, esses três faixas, né, com tsurus, que é o nome desse origami. E o origami é uma tradição japonesa, então por isso eles estão aqui. É como, vocês podem imaginar, como essa camisa aqui que tem três faixas pretas, só que ao invés das faixas pretas e vermelhas, ela é com esse detalhe em tsurus, né? Tem os detalhes em vermelho, como eu falei, da manga e da gola, e as três listas da Adidas, é claro. E são as três faixas aqui que vocês vão ver atrás, que dá pra ver melhor, né? Com esses detalhes em tsurus. O tecido da camisa é muito bom, muito confortável, levinha, entendeu? Não dá pra usar no frio, quer dizer, no frio tem que botar um casaco, né? Mas tem casacos bonitos lá no espaço com o grupo também, aliás, muito obrigado pelo presente, espaço com o grupo negro. E aí a gente tem aqui atrás, aqui dá pra ver melhor as três faixas de tsuru, né? Aqui, ó, dá pra ver melhor, né, o tsuru, que é esse origami japonês, o origami é japonês. Então, são as três faixas assim, assim como a segunda camisa também tem esses detalhes de tsuru. A diferença é que a terceira camisa, ela vem na manga, né, e são vermelhos, e aqui eles são acinzentados, não sei, essa cor aqui, eu não sei. Mas é isso, vamos ver se fica bonita em mim essa camisa. Olha aí, ficou bonita, muito bonita, gostosa de usar, leve, a malha é muito boa, com os detalhes dourados, então fica ainda mais bonita. Existe uma lenda, né, de que o Flamengo não pode usar vermelho, preto e dourado, porque seriam as cores do esporte, né? Flamengo é Flamengo, né? Então é isso, link tá aqui embaixo pra vocês comprarem na loja oficial do Flamengo, na verdade, na loja oficial do Flamengo e do Cotinha, é, porque eu estou lançando essa novidade. Agora tem a loja do Mengão aqui em parceria comigo, eu em parceria com eles, então a loja oficial do Flamengo, do Cotinha, tá aqui embaixo. Compra lá, é espaço rubro-negro, só que com o meu nome, beleza? Com a minha cara. Então é isso, é nós, tamo junto, fui!